e é hoje que tu fode cá tropa do mantém ai caralho eita porra começou escondida pausa para o corte agora tá bem começou melhor dia 11 falou vem esse daniel Davi esse molequinho aí que eu não sei se vai cantar teto vai dar uma largada em se inscreve deixa o like porra e aí é meu pai e aí é isso aí e aí é um cara animal e o que eu quiser Caralho! Caralho! Barone também. Escolha o time certo, né? Que visão, hein? Nunca desista, hein? Acho que é. Guia! Caralho! 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 Caipete, irmão do Caiplex. Caralho! Caralho! Caralho, mano! Caralho! Caralho, moleque manda, hein, mano? Isso. Fogar, lugar. Esse boné fica, viu? Caralho! 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 Cblica! Caralho! 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 Nossa, mano! Tô arrepiado, mano! Uuuuh, beijo! Uuuuh, beijo! Que bom analisar aí. Porra, mano! O que o que? Davi Ele é muito inteligente, né, mano? Vamos com crepe, hein, mano? Vamos com crepe, hein? Vamos com crepe, hein? Mano, o que é isso? O que é que... Ó! Dá pra ver que eu tô sem pedo aqui. Tô empiado. Caralho, o que é isso? Tô de barone. Vamos ver se tá gravando aqui essa bomba, né? Ui, tá gravando. Gravou certinho. Mano, o que é isso? Pra confirmar que minha opinião foi sincera. Mano, bizarro. Criatividade do videoclipe ficou excelente, tá ligado? Um artista tá cantando aqui na sequência que ele tá cantando, mano, já vira outro, tá ligado? Outro artista que foi na sequência, ele já vai virar, enfim. Mano, os assuntos, tá ligado? Abordado na música, muito foda, tá ligado? Fala muito, né, mano, sobre apoio, tá ligado? De pessoas que acreditaram em você, de pessoas que te desprezaram, tá ligado? Fala sobre dinheiro, fala sobre mulheres, fala sobre luxos, fala sobre marcas muito famosas, né, mano? Como o Davi já citou também. Tá ligado? Destaque também, né, mano, pros moleque que tô ouvindo agora também. Só que todos, né, mano, unificaram, fizeram a união, tá ligado? Um bagulho único ali, mano, que a música ficou excepcional. Lucas Carlos e ASP, Davi, acho que é Real Beige, né, mano? Acho que ia ser Caivege, tá ligado? Que tava, se eu não me engano, tava no Insta o Teto também, mano. Nossa, mano, meu Deus, os caras amassou demais, mano. MC Daniel, tá ligado? Mano, muito criativa, as letras ficaram foda. O Veig, né, mano, que é um artista que tava indo em ascensão agora, tá ligado? Teve seu destaque, ele também é muito foda. Os flows, mano, ficaram espetaculares, tá ligado? Destaque pra todos, né, mano? Melodia, mano, ficou tudo excepcional. Não tem uma parte que você pega e fala, mas essa parte aqui, mano... Eles fizeram uma parada, tá ligado? Do que uma união que ficou excepcional, tá ligado? Que é uma música que dá pra você ouvir muitas vezes. Não é uma música que dá pra você ouvir só uma vez, tá ligado? Que você quer ouvir diversas vezes, porque, mano, é muito boa, tá ligado? O Teto também fala, né, mano? É, ilusão com autoestima. Ilusão, né, mano? Ilusão pode ser ilusão com amores, ilusão com dinheiro, sobre a vida de luxo, tá ligado? Que muitos artistas levam. Noites também, né, mano? Porque as noites são muito vazias também. A gente pode tirar essa conclusão. Porque tem muita maldade, né, mano? Muita maldade, amizades falsas. É onde você mais gasta o seu dinheiro, tá ligado? Você não gasta com bagulho saudável, você gasta com bagulho par. Porque, querendo ou não, né, mano? Tipo, bebidas, drogas, essas coisas aí. Não são coisas que acrescentam na vida, né, mano? Ilusão com autoestima. Autoestima é o quê, né, mano? Você se vestir bem, você ter uma condição bacana. Você ter mulheres bonitas ao seu lado. E um pouco de ilusão com os amores também, né, mano? Com os amores da vida, com, às vezes, pessoas que você depositam o seu amor, tá ligado? São pessoas que você quer ter perto ali, mas só são de momentos, tá ligado? Então, são encaixas. Chega encaixar na ilusão também, tá ligado? E autoestima, né, mano? Roupa de luxo, carro, dinheiro, entre outras coisas, tá ligado? Mano, ficou excepcional. Curti muito. Parabéns ao Barone também por essa criatividade, né, mano? Que eles fizeram esse modo de desenvolver esse videoclipe, tá ligado? Ficou muito foda. Fora, mano, que chamou só cara fera, tá ligado? Essa música vai estourar muito. Já tá com duzentas mil agora, né, mano? E agora tá com duzentas mil. Lançou meio-dia, tá ligado? Eu falei, mano, já vou reagir hoje. E eu lancei clickbait. Já vou deixar aqui do Vague já também, tá ligado? Eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Pra vocês irem lá curtir e conferir. Fechou? Tamo junto. Beijão no coração de vocês. É nice. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau.